Oferecimento Zaz, a internet do Brasil. E Boticário, aproximando mais as pessoas neste Natal. Num Brasil selvagem e desconhecido. Vamos atacar logo e fazer prisioneiros. Isso é guerra santa. Numa terra sem fronteiras, eles serão para sempre lembrados. Eles conquistaram a terra, o ouro, o amor. Eu atravessei o mar para casar-me com você. E nesse propósito eu vou até o fim. Eu não sei como, mas eu vou te ajudar. Mulheres fortes, sonhadoras e apaixonadas que ajudaram a escrever a nossa história. Ele chegou até aqui, Dona Antônia. Não desanima tão fácil. Homens que desbravaram o Brasil e escreveram com sangue e coragem suas próprias leis. Eu não posso fugir. Estou aprisionada aqui. Vosso vice-versa vai fazer tudo que eu mandar. Tudo, entendeu? Eu posso ser um aventureiro, mas não sou um assassino. Então arranje alguém para executar a... A vontade de Deus. A vontade de Deus. Tarcísio Meira Letícia Sabatella Leonardo Brício Alessandra Negrini Mauro Mendonça Cláudia Orrana Matheus Nastergaile Maria Luisa Mendonça Alexandre Borges Leandra Leal Estênio Garcia Muralha Vera Rolz Paulo José E um grande evento Dia 4 Estreia De Maria Adelaide Amaral Inspirada na obra de Diná Silveira de Queiroz A nova minissérie brasileira A Muralha Jornal da Globo Oferecimento Bank Boston Aproveite Oportunidades únicas investindo até 31 de dezembro